Filha! Meninas! Vem cá, vem! Filha! Vem brincar! Mamãe comprou uma boneca pra vocês, ó! Oi, irmã! O que que é que tem na mão de mamãe? Será que é uma boneca? Ó, mamãe comprou essa boneca pra vocês e é o que mamãe pode dar agora Pra você e sua irmãzinha brincar não é pra brigar, hein? Tá bom, mamãe. Obrigada! Mamãe falou que é pra nós duas brigar. Não é não, me dá! Pode parar Meu brinquedinho eu não vou te dar A mamãezinha acabou de comprar Você tá querendo é estragar Em uma surra da mãe vou levar Meu brinquedinho eu não vou te dar A mamãezinha acabou de comprar Você tá querendo é estragar Em uma surra da mãe vou levar Para de ser chata Só quero emprestada Me dá um minuto, prometo que eu não vou estragar nada Para de ser chata Só quero emprestada Me dá um minuto, prometo que eu não vou estragar nada Já disse que não vou emprestar Já disse que não vou emprestar Minha boneca cê tá doida pra quebrar A mãe já tá é de olho na gente E ela tá vindo com cinto e chinelinho Para com isso e me emprestar Eu também quero brincar com a boneca Mamãe comprou uma pra gente dividir Ô mãe vem cá e resolve isso aqui Pode parar Se vocês duas continuar Uma surra vocês vão levar Vou devolver essa boneca Se essa briga não terminar Se vocês duas continuar Uma surra vocês vão levar Vou devolver essa boneca Se essa briga não terminar A mamãe veio da rua Que tem nessa sacolinha Vem aqui criancinhas Porque eu trouxe surpresinha Você e sua irmãzinha Tá tudo na sacolinha Dividi com ela Porque tem muitas coisinhas Quanta coisa gostosa Divide que eu quero logo Eu já vi que aí tem Todos os doces que eu gosto Mas eu sou irmão mais velho E você sabe como é Eu tenho que comer mais E você tem que entender né É que a mamãe falou Que é de nós irmãozinho Eu vou comer todinho Só vou te dar um pirulitinho Eu vou comer sozinho Todos esses docinhos Eu tô só com o pirulito E ele tá com a mão cheinha Isso é maldade Não sou mais sua irmãzinha Vou te dar uma balinha E você fica caladinha Não adianta chorar Já tá tudo na barriguinha E você fica caladinha Tinho 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 Olha pra sua bermuda, o que é essa sujeirinha? Olha, irmãzinha, vamos para a tigracinha Eu nem sentei no chão porque a bermuda é novinha Mas que fedor é esse? Será que é aquela galinha? Pelo que eu tô vendo, é você que tá cagado Comeu tanto doce que não aguentou nem ir pro vaso Não vou te ajudar porque você é folgado, né? Conta pra mamãe porque se cagou igual mané Não conta, irmãzinha, vou fazer o que quiser Não conta, irmãzinha, vou fazer o que quiser